Siga a dica e vem comigo! Pessoal, expressão numérica! Olha bem, cuidado aqui que a gente costuma errar. Primeiramente, eu vou fazer esse modelo aqui como uma boa parte dos alunos fazem, tá? Que não é o correto, então vamos lá. O que a gente faz? 2 vezes 5, 10, ok? Dividido, 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 10, 1. Porém, isso está errado, tá? Vou explicar por quê. Quando eu estiver resolvendo a operação, eu tenho que levar em conta quem aparece primeiro na ordem. Entre multiplicar e dividir é quem aparece na ordem. Sempre você vai pegar da esquerda para a direita. É igual a gente lê. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10, ok? Dividido por 5, multiplicado por 2. Eu estou fazendo passo a passo só para mostrar. Agora, eu tenho uma divisão. Vou fazer essa divisão aqui. 10 dividido por 5. Isso dá 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. A resposta. Então, a resposta não é 1. A resposta é 4. Cuidado aí, pessoal. Fique esperto, hein? Está gostando das dicas? Ajude o canal. Deixe seu like, comente, compartilhe. Inscreva-se. Obrigado. Obrigado. Então...